Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que sempre prestigia, reivindica com legitimidade aqui na tribuna da Câmara Municipal, quem nos assiste pela rede câmera, mais uma vez um projeto que dispõe sobre a revisão geral anual e adoção de medidas destinadas à valorização dos servidores públicos municipais. Primeira coisa que eu acho que é importante, que eu acho que é importante, eu já estou aqui nesta casa há bastante tempo, cheguei aqui em 2001, Coronel Salles, gestão... Eu pedi a atenção da galeria, porque o líder do governo está aversando... A senhora, por favor, se contenha novamente, eu sei que a senhora é uma enorme família, frequentadora desse plenário, ao qual eu respeito, mas no momento, no momento, eu gostaria que a vossa senhoria respeitasse o orador da tribuna, com todas as venas que lhe peço, mesmo que a senhora não me respeite, ainda assim eu mantenho o meu respeito por todos vocês aqui. Não é o respeito da senhora que falta comigo, que eu não vou os respeitar. A recíproa, neste caso, não será verdadeira. Vereador Fábio Riva. Senhor presidente, como vossa excelência também está aqui há muitos anos nesta Câmara, eu cheguei aqui, vereador Senival, como assessor na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, a que respeito muito, inclusive, faz parte do governo Ricardo Nunes, na Secretaria de Relações Internacionais. E quando eu entrei aqui nesta casa, eu vi, da mesma forma que estou vendo hoje, essa galeria cheia, reivindicando, quando esta casa, por muitos anos, ou melhor, por 25 anos, se aprovava, coronel Salles, o reajuste geral anual de 0,01%. E, infelizmente, eu também, depois que me tornei vereador em 2017, votei também o 0,01%. Votei. Como a grande maioria dos vereadores que estão aqui, e os que já não estão mais aqui, mas aqueles que estavam alguns anos atrás, votaram. Por quê? Porque existia uma pressão orçamentária, era a alegação de todas as gestões, e hoje, em 2023, em 2023, nós estamos aqui, vereador Adilson Amadeus, o senhor que está aqui há muitos anos também, e também não se sentiu confortável em votar projetos que, infelizmente, se tornam impopulares para a categoria, mas que é um trabalho de gestão pública e de quem assume o papel de executivo municipal da cidade de São Paulo. PT o fez, PSDB o fez, PSD o fez, PT fez de novo, PSDB fez de novo, e agora, com o prefeito Ricardo Nunes, com o prefeito Ricardo Nunes, nós estamos aqui inaugurando um novo tempo. inaugurando um novo tempo, que não é mais, presidente Milton Leite, a cultura do 001. Agora, passamos a uma casa decimal, ou seja, a 5% de reajuste geral. É pouco? É pouco. Pode ser mais? Pode ser mais. E é esse o trabalho que nós vamos fazer daqui para frente. Mas 001, eu acredito que nunca mais. E quero estar aqui, para que a gente possa, vereador Adilson Amadeu, vereador Manuel Del Rio, vereador Eliseu Gabriel, que nós possamos estar aqui, para cada vez mais, poder valorizar, a carreira do servidor público municipal. Nós fizemos várias ações e valorização. Não dá para contentar todo mundo. A gente sabe, política, arte, é do possível. Enganar as pessoas é muito fácil. Agora, olhar as contas, as finanças, os impactos, e vir aqui, para sair de 001 para 5%, é isso que a gente ouve. A gente precisa começar a comemorar aquilo que a gente conquista e parar de lamentar aquilo que a gente não tem. Parar de lamentar aquilo que a gente não tem. Nós precisamos começar a trabalhar para construir cada vez mais condições de valorização. e o projeto reza e esta casa vai aprovar isso hoje. 5%. 5%. Depois de 25 anos. Senhor presidente. Inédio da galeria, por favor. A oradora na tribuna. Há tempo ainda, senhor presidente, de qualquer alteração no projeto. Ainda não foi se o 5%, o 001 acho que é mais importante do que o 5%. Me pare uma dúvida, achei parafraseando o que foi colocado na última votação. Mas seguindo aqui o meu raciocínio, senhor presidente, lamentar muitas vezes aquilo que a gente deixa de conquistar, mas vamos valorizar os passos que a gente está dando. Prefeito Ricardo Nunes deu um passo importante. Podem gostar ou não do prefeito, da gestão, partidarizar, mas existe uma condição, saiu do 001. Alguns são tímidos em reconhecer até pela condição, mas existe um reconhecimento disso e é claro, muito claro isso. Queria, senhor presidente, para mim não me alongar mais, queria falar dos destaques daquilo que foi aprimorado da primeira votação para a segunda votação. Que eu acho que são o avanço da conquista, do diálogo, com os setores, com os sindicatos, com os vereadores dos diversos partidos. Quero destacar aqui, senhor presidente, quando nós falamos sobre a questão dos artigos, nós, no artigo 19, artigo 19, nós que falam dos cargos de agente de saúde, na atividade de saúde ambiental, combate a endemias, que seriam, automaticamente, serão enquadrados automaticamente na nova situação, nós reza aqui no parágrafo segundo, que acho que é a segurança que alguns de vocês pleitearam, e está aqui, o executivo foi sensível a isso, que o enquadramento previsto nesse artigo não interrompe a contagem dos prazos e demais condições para fins de progressão funcional, promoção, estágio probatório e não repercute no cálculo do subsídio complementar dos servidores que realizaram a opção nos termos da lei 16.122 de 2015, anteriormente à vigência desta lei. É um passo, avançamos, vale aqui esse destaque e agradecer aos vereadores e vereadoras dos diversos partidos que solicitaram e os sindicatos que fizeram esse pedido. Já, o ponto que eu entendo bastante importante e que não poderia deixar de contemplar, que foi um pedido, inclusive, por conta dos aposentados que têm hoje a tributação dos 14% através de uma lei que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, os que são os portadores de doença grave. Os de doença grave. Sr. Presidente, fazendo justiça ao pleito que essas pessoas, o próprio sindicato, as pessoas que vieram visitar os gabinetes dos diversos vereadores da base, do governo, da oposição, conversaram e nós tínhamos que fazer essa justiça através desse projeto de lei. E quero ler aqui, Sr. Presidente, porque essa é uma construção coletiva que parte, que parte da galeria, por favor, a oradora na tribuna. Eu peço que respeite a oradora na tribuna. Sr. Presidente, no capítulo 9 do substitutivo do governo, fala do benefício assistencial ao servidor público municipal portador de doença grave. Bom, eu acho que tem um grupo de pessoas que estão aí, que estão enquadradas nesta situação, que eu acho que merece o mínimo de respeito, até porque foram ouvidas e estão sendo atendidas através do projeto. Eu acho que é o primeiro ponto para a gente restabelecer aqui o mínimo de respeito com as relações que acontecem aqui dentro da Câmara Municipal. Porque assim, se vocês não respeitarem aquilo que nós apresentamos, inclusive que contempla uma parte da categoria, que reivindicou de forma legítima, a gente põe por terra todo o processo de discussão daqui para frente. Não é isso que a gente quer. Eu acho que aqui a gente quer pelo menos que vocês ouçam e respeitem aquilo que vai ser aprovado aqui na Câmara Municipal pelos vereadores e vereadoras. Então, o artigo 45, 49, senhores vereadores que não tiveram a oportunidade de lerem o substitutivo, fica concedido a partir de janeiro de 2024, benefício assistencial ao servidor público municipal, portador de doença grave, beneficiário de aposentadoria paga pelo regime próprio da Previdência dos servidores do município de São Paulo, em valor equivalente ao da contribuição do RPPS municipal, incidente sobre a parcela da remuneração que não exceda o valor máximo do benefício do regime geral da Previdência Social. Parágrafo 1º. Considera-se doença grave para fins do capte deste artigo as patologias definidas pela legislação federal que autorizam o deferimento da isenção do imposto de renda de pessoas físicas. O benefício que trate do capte deste artigo será deferido mediante requerimento do servidor interessado e prévia avaliação médica nos termos definidos pelo decreto e será pago pela entidade municipal que se deu à aposentadoria mediante dotação orçamentária específica e não incorporar o valor da aposentadoria acessando o conferencimento do servidor. Senhores e senhoras, sem dúvida nenhuma, nós tínhamos senhor presidente, aqui nós estamos baseados numa situação nós estamos aprovando um benefício para suprir aquilo que é a justiça no sentido dos portadores de doença grave e vou ser bastante sucinto até porque tem muita gente falando bastante e eu vou respeitar até os outros vereadores e respeitar quem nos procurou e está sendo contemplado e que nós estamos aqui para poder ouvi-los mas quando nós estamos falando gostaria do respeito e o senhor está faltando com respeito e eu respeito o cabelo branco do senhor mas o senhor precisa respeitar um pouquinho para que a gente possa seguir o processo legislativo senhor presidente e para encerrar senhor presidente já que é uma construção coletiva e pelo visto coronel Salles vereador Nunes Peixeiro né vereador Gilson Barreto quando trata-se dessa situação quando alguns vão ter um benefício para suprir aquilo que está sendo descontado é dessa forma que a gente no mínimo não consegue explicar mas vale aqui todo esforço que Deus abençoe muito a vida de vocês prefeito Ricardo Nunes vai continuar trabalhando e valorizando a carreira dos servidores e os contentes comemoram e os descontentes lamentam mas é esse é o processo legislativo é aqui que nós vamos votar de forma democrática muito obrigado seu presidente e vamos se lindere com o processo